Mexe na bola o Bahia! Começa o jogo no Castelão! Bora Bahia! Fortaleza! Bahia! Bora Bahia, minha paixão! Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão e for com o tricolo de aço pra cima do Fortaleza e buscando a permanência na Série A do Campeonato Minas e Bahia. Brigou pela bola, Boeque achou nada, a bola tá viva de Huberto. Ele vai dar falta no Boeque, é? Rapaz, eu achei que o Boeque catou, foi borboleta, amigo. O árbitro da partida tá ali marcando, tá dando pênalti! Penalidade máxima para o Bahia! Todas acima, Marcelo Boeque! Penalte a favor da equipe do Bahia! Autorizado pelo árbitro, Rodriguinho, camisa 10, corações tricolores acelerados. O Bahia pode sair na frente do Castelo, o Rodriguinho, camisa 10, bateu! Golaço, golaço, golaço! Golaço, 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 golaço! Golaço, 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 golaço! Bahia! É do Bahia! É do Bahia! Dele, dele, o rei do Castelão! Rodriguinho, que adora esse palco! Que adora atuar no Castelão! Couve a ele a responsabilidade do pênalti sofrido pro Gilberto! Rodriguinho, com muita categoria, com a 10 que lhe cabe! Na perna direita, sem chances para o goleiro Marcelo Boeque! Rodriguinho pra rede, cobrando pênalti! É de aço! É de aço! É do tricolor de aço! Pode ser o gol da permanência! 1 a 0, Bahia, Valença! É o que todo o time do Fortaleza não tem nada! No placar da rádio Sociedade da Bahia! Aos 24 minutos do primeiro tempo! Olha o lançamento pra Gilberto! Faz a tireira, bateu! Golaço, golaço, golaço! GOOOOOOOL! O juiz tá dolando! O juiz tá dando impedimento do Gilberto! Mas eu já digo, viu? Pra mim, um lance ajustado! Não dá pra cravar! Bahia, é finalzinho de partida no primeiro tempo do Castelão! Por enquanto, a 0, Bahia, gol de Rodriguinho! Tenta o Fortaleza, calma, Bahia, rapaz! Mas, Matheus Bahia, por pouco, não faz essa falta dentro da área! O Iago Pikachu tava no limite ali da linha! Olha onde ele tá marcando a falta, cara! O pisão acontece na linha! O pisão acontece na linha! É, o encontro do pé esquerdo, né? A linha faz parte da área! O encontro do pé esquerdo dele com o pé direito do atleta do Fortaleza! É exatamente na linha! Esse pênalti aí, ele joga no time do pênalti do Luiz Otávio em cima do Sacha! Inacreditável, né, Fabrício? É um giro bobo, um giro besta! O jogo, entre aspas, morto, né? O jogo indo até o final com o controle da partida! E o Edson comete um pênalti desse, né? Torcei pro Danilo Fernandes fazer um milagre aí, Fabrício! Porque... Terrível pro Bahia precisar voltar pro segundo tempo e buscar um gol depois de ter conseguido com toda a justiça! Mas o Bahia errou muito feio agora o Edson! O Wellington Paulista na perna direita, soma mais o paledão tricolor! Partiu o Wellington Paulista! A batida é gol do Fortaleza! 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 Gol do Fortaleza! O Wellington Paulista cobra no pênalti! Fortaleza! Num pênalti infantil cometido pelo Bahia! Inacreditável como fecha-circuito no sistema defensivo do Bahia! Primeiro tempo praticamente encerrado! E o Bahia comete um pênalti mamãe desse, Valença! Lindo ali pra equipe do tricolor do PC! Olha o Torres, triblou bem o Nino, levou ali de fundo o cruzamento! Danilo! Espetacular! Ele saia pro cruzamento, deixou a mão pra fazer um milagre no Castelão! E tenta ir no Fortaleza! David levou pra pera esquerda! Que espaço no David! Ele bateu, explodiu no Bahia! Insiste o Fortaleza, a bola bateu ali no corpo do Diamant Conte! Ficou pedindo pelos atletas do Fortaleza! Tira a saga do Bahia de qualquer maneira com o Juninho Capixaba! Um chute forte! O Diamant Conte tava no meio do caminho! Jogadores do Fortaleza na mesma hora pediram pênalti! Não dá pra marcar pênalti nesse lance não, cara! Ele tá com o braço muito colado, gente! O braço não sai do corpo! É, mas o Bahia já viveu situações dramáticas no que diz respeito ao VAR, né? Tá muito colado o braço, né? Vamos ver! Ih, rapaz! Ele tá com pinta que vai marcar essa zorra, viu? Ele vai marcar o pênalti, cara! Ele deu pênalti pro Fortaleza! Momento dramático no Castelão! Cartão amarelo pra Dierman Conte! O Bahia acaba sendo, mais uma vez, vítima da falta de critério terrível da arbitragem brasileira! O próximo passo é o jogador deixar o braço no vestiário! Danilo Fernandes no gol! Iago Pikachu autorizado! Partiu! Iago bateu! É gol! Fortaleza! Gol do Fortaleza! Iago Pikachu! Cobrando pênalti! Um pênalti, na minha opinião, extremamente duvidoso! O Bahia sangrou ao longo do campeonato com a falta de critérios da arbitragem e também do VAR! E finaliza aí, pelo menos até aqui, o campeonato com um lance extremamente polêmico! Fortaleza vira o jogo, Valença! É uma vergonha no campeonato em que tinha muitos times parelhos ou até mesmo abaixo do Bahia do ponto de vista financeiro! E o Bahia não só não conseguiu ficar na parte de cima porque caindo pra Série B do Campeonato Brasileiro! É uma vergonha o que o Bahia fez no Campeonato Nacional esse ano! O torcedor não merecia isso! O torcedor apaixonado do Bahia, que deu claras demonstrações, mais uma vez, do seu amor pelo clube, não merecia o que esse time fez no Campeonato Brasileiro! Vai terminar no Castelão! O Bahia está sendo rebaixado pra Série B do Campeonato Brasileiro! Apita o árbitro! O Bahia está na segunda divisão do futebol nacional! Que os culpados apareçam, que falem, que se expliquem, que tentem explicar a essa nação apaixonada o que aconteceu com o Bahia! Porque o Bahia foi tão medíocre! Porque o Bahia foi tão pequeno diante de uma história tão grande, diante de dois títulos nacionais, diante de uma torcida que é uma das mais maravilhosas desse país! Não adianta se esconder agora, como, aliás, a gente viu nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro! A diretoria que sempre fala nos momentos bons do Bahia, simplesmente sumiu com essa possibilidade de queda que já está aí desenhada em algumas rodadas! Acabou, Valença! Acabou, Cássio! O Bahia está na segunda divisão do futebol nacional! Cara, eu não me estresso mais! Eu não vou me estressar mais! Quero que esse time se foda! Essa merda de time do coronio! Essa merda do coronio! Ui, filha da puta!